Marcando presença pela primeira vez aqui em Pingo d'Agua fazendo Copa de Marcha Já estive aqui em outra oportunidade fazendo um rodeio Mas é a primeira vez em Copa de Marcha aqui em Pingo d'Agua E eu convido a todos os amigos do Cavalo, a toda a família do Cavalo, manda a água marcador Pra no domingo que vem, estamos marcando presença na quarta festa do Cavalo do Aras Rocha Em Bom Jesus do Galo, quarta festa do Cavalo do Aras Rocha em Bom Jesus do Galo No dia 3, 2 e 3 estaremos, no dia 3 e 4 estaremos encontrando o rodeio em Santa Rita de Minas Dia 5 de novembro, o nosso encontro é lá no Alto de Ritibá Dia 12 de novembro, a gente chega pra fazer uma grande festa lá no Bungri Pessoal, aí ó, Copa de Marcha lá no São José do Bungri A narração é o início do Nascimento, vocês que estão fazendo presença com a gente lá também E no mais, agradecer novamente a área de cada uma Pessoal, você que está no conforto da sua casa, do seu aras, do seu rosto, da sua fazenda Pessoal, você que está no conforto da sua casa, do seu aras, do seu rosto, da sua fazenda